Essa com certeza vai tocar no paredão da UPA A EBUXI, o responsável pelo melhor sair de Agrestina Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Ei, me alô Oi, nego E tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois eu estava aqui E quando ele sim, falou balanjeri E eu comprei pra ti E tanto que te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sou ingrata Oh, mulher ingrata Longe de cd Salão, guia Guia cd Rapinha, gravações Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego E tudo bem contigo? E tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Divertido? Me traí E eu nunca te traí Ela nunca Pois eu estava aqui E quando ele sim Falou balanjeri Que eu comprei pra ti E tanto que te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Como a culpa é minha Explica, explica, explica agora Explica já Sucesso é de Cristiano Larga das traças Meu orgulho caiu quando subiu algo Ai, deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão Te arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Apogando a saudade no querosém Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Soledão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Soledão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida no ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar Corro com gasolina Aê meu amigo Júnior Fuca, Alô Macarrão, galera de Vitória, tamo junto